Salve, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal RollD20 Guilherme aqui de novo com vocês, lembra de se inscrever, deixar o seu like, o seu dislike O seu hypare pra tá fortalecendo o canal Pessoal, tamo perto de zerar o jogo, eu acredito pelo menos, tá? É... e... pô, vamos que vamos, né? Deixa eu... só quero trocar minha arma Onde que é? Eu não vou usar essa arma agora, eu gosto mais dessa daqui que bate mais rápido Passe por ventura o pós-dogo, eita porra Nossa senhora! Já veio o bazuquete Eita porra Ui, achei que tava vindo um Eita porra Mano Isso não é de deus não Olha o tamanho desse bicho Daí vai vir Aparentemente ele não é tão difícil, mas eu tô... é... o problema é isso aí Ué, cara... Ué, cara... Ah, velho... me espantou Filha da mãe, cara... Eita bomba do... Bomba do cão, velho... Não tinha outro caminho pra eu ir, cara? Tem um caminho ali... Eu acho que era só esse mesmo, né? E essas cabeças aqui... Não quebra... Vamos lá... Levantou algumas estruturas Tá, e não abriu a porta Onde que estão essas estruturas? Lá embaixo O negócio vai cair, meu O negócio vai cair, meu De onde eu tô, cara? Se dá pro cara me acertar com isso, eu não dá Ih, cara... Jogando essa porra branca em mim Que viadagem é essa? Olha Tem tudo gozado, cara Sai de mim Ah não, aqui é para descer, não quero não... Nossa! Na minha boca, hein! Ai não! Vou cair! Pula para cá! Pula para cá! Dava cabreiro aqui! Eita porra! Tomando muito dano de graça! Ali era onde eu estava! Ah, daqui não me pega! Vou encostar a minha orelha aqui, cara! Vou encostar na orelha! Vou pegar esse aqui primeiro! Pai é bravo! Eita! O outro estava aqui já! Fudeu, galera! Caramba! Põe tudo no hospital para chegar aqui! Só por causa daquela bazuca chata ali! Porra! Tem dois cachorrinhos chatos invisíveis aqui ainda! Eita! Para que o outro não acorde! Quem que está me batendo? É! Eu sabia que esse... O cachorro ia vir! Pelo menos o grandão do meio! Acabar de destruir esse negócio aqui! Porque se eu morrer, eu não preciso encarar ele de novo, né? PAPO! 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 Da sorte! Coita! é dois meila! Não! É um! É dois! mano! porque está costustado a minha... Minha orelha? Tem um cabelo aqui no pão de ouvido. Cara, que que eu vou fazer pra... Tem que tentar atrair pelo menos um só. Vamos ler essa escritura aqui. Tem que tentar atrair o bicho. Isso. Projeto... O bicho tá louco, galera. O bicho tá louco. Olha. Tá atacando com o rabo. Eita, foi pro lado errado. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Fiquei preso. Olha o bundinha dele. Ai, ai, que merda. Pelo menos eu acho que vai estar aberto Direto aqui agora, né Anda aí, véi Tem, tem, tem Cuspidou Vem, cuspidou Ué, como que eu não puxo esse? Tu tá é louco? Que porra branca, véi Não faz sentido nenhum esse daí Eu quis tentar não usar o meu negócio Ah, pô, esse cara me deu um dano Dia da manhã agora, hein O que é pensado? Mano, da onde que veio isso daí? Ah, lá de cima O atirador Uma máquina Um homem Uma máquina Opa Bastante interessante isso Se eu tivesse vindo pra cá antes, né Eu tinha me poupado muito tempo E aí, meno Olha o que acontece com os vacilão Opa Tá ligado É que eu não gosto do escuro, cara Arrumando a arminha O melhor do mundo O melhor do mundo O melhor do mundo O campeão Ah, véi É sério que é isso? Me arrisquei A cair No buraco Que não deve ser nomeado O cachorrinho chato da peste agora O cachorrinho chato da peste agora Foi invisível O cachorrinho chato da peste agora O papo Já falei pra vocês Tá, agora eu vou usar um vitalzinho Pra não morrer de cara pro escorpião Recuperar o ergo primeiro Que é muito importante Queria tentar chamar só um escorpião, né O plano vai ficar de De botica Isso Nem você, meu amigo Oita Eu acho que é essa lateral aqui Ou o cu dele, né Que não tem defesa É um ou outro Desculpa aí, galera Mas é a verdade Cadê? Beleza Beleza Vou tentar abrir isso aqui Não vai dar pra pegar, não A gente vai ver que o nariz ali Tá vindo Porra O cu Não bateu E batendo com o rabo Ui Eita porra O bicho O bicho tá doidão Deve ser o fogo, né Meu amigo Foi mal aí Amuleto do veterano Aumenta a legião Aumenta o dano causado em títeres Aumenta o dano causado em humanos Eu tenho equipado aqui, cara Acho que eu tô com umas coisas erradas Aumenta o vigor Aumenta a velocidade de recuperação do vigor Aumenta a taxa de dano de Isso daqui eu vou mudar Pro Aumenta o dano de títeres E aumenta o dano em humanos E agora, galera Uma portona Uma escada Sinestrona Lá vou eu sem vital de novo Só com três Tô chegando no final, né Porque Tá subindo esse lugar aqui Essa música aí, ó Eu peguei o que tava no bolo Eu peguei o amuleto, né Eu vou lá Vou lá no D The Hotel The Hotel, galera Pra Pegar as frutas da árvore E Também comprar uns negocinhos de espectro Porque se eu chegar no último boss ali O bagulho vai feder pro meu lado, né Por que que eu ganhei do grandão? Eu não ganhei um Ergo, não, né Não Um Ergo, não Não esqueci o nome daquele outro negócio Não é Ergo É Quartzo Close your eyes Stalker Por favor Tá Essa aumenta a regeneração de vigor Mas não achei interessante Tá bom até Isso aqui eu gosto Três Vou pegar três Só isso Por momento Senhor Muito obrigado Passar bem Olá Senhor Aqui eu devia ter colocado Sons Né Vamos ver o seguinte Não dá pra eu descer, né Antes Reduzir Não dá Só depois de zerar Tem um nível aqui Pro 7K Antes de eu ir pra qualquer lugar Eu vou Então lá no Distrito 5 Comprar um Arremessáveis É Extremamente útil No Bosses Work Hora Comprar Trunks Rect Rect Eu vou comprar os 11 Sempre bom ter isso Já vou aproveitar que eu tô aqui Fazer uma limpa E aí gordona Tô violento assim mesmo Cadê os outros? Matei a outra sem querer junto? Aí ó, já peguei mais mil de ergo aqui ó Só numa paulada Tem alguém correndo atrás de mim Eu tô louco Aí ele deve ter bugado ali pra trás Vai ficar ali Quem mandou bugar, cara? Ele sabe bugar na porrada E vamos lá Agora deveras Preparado pro fight Vem pro foot Vem pro foot Barulho de aranha, cara Chegou a dar arrepio Eu odeio aranha Tudo muito calmo pro meu gosto Bicho aqui ó Bicho aqui ó Porco safado É bem intoxicador hein Ai 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 Não é essa que eu precisava Não é essa que eu precisava Bom Acho que eu vou ter que pular aqui Mas vamos dar uma olhada Do outro lado Tem uma porta fechada Dá pra cair aqui Tá dá Tem uma escada Não é essa que eu não sou Quer que aqui é bem Ou se Qual foi, cara? Amigo, você tá ligado? Eu sou assim Amigo não dá pra brincar não Eu vou ter que dar uma big volta pra Pra ir ali Tá né Dá uma de Elder Ring aqui agora Tá, eu quero saber onde tá a planta pra eu Aqui no canto Eita Olha aí ó Esse é o verdadeiro Que ataca com o rabo hein Eita Qual é a tua, cara? Queira Dá um caralho Eita Puta Bicho, pego Foi tudo no meu Vital, cara Apertei o CTRL em vez do SHIFT, cara Não tem nada, não Vamos subir logo Antes que Acontece um The Problem Então Algo que A gente nunca sabe né, galera Vamos ler um livro aqui Já imaginei O que é a tua, cara y teintiva E a tua Ele Boa Aprend Amém. Amém. É um acordo entre os alquimistas e os burgueses. Olha aqui ó. Ficou a roupa do bicho. Não é nada. Vamos dar uma platinha ensarda... Uma sardinha enlatada. Eu ia falar ensardada. Enlatada né galera. Cadê a braboleta? Porra vai dar merda. Tem bicho ali. É o sapururu? Peguei itens úteis para evoluir. Arminhas. Opa mais um cristal de Ergo. Irmão alquimista Odrid. Bicho tá duro já em. Meu Deus. É um nobre sacrifício. O PS matou cara. O que é isso? Joga. Bem. Tem um. Tem uns mais. Ferrado. Mas. Vou dar um sapo aí. De novo. Isso aqui não pode encher né cara. Se encher eu morro na hora. Tem outro aqui. Vamos. Ah droga. Porra meu amigo. Vacilou em. Não quero ver aqui. Se eu cair a escada. Então eu não vou. Beleza. Não tem nada demais aqui. Ah não. Tem outro lugar aqui para ir. Vai. Muito sangue seco. Pessoa. Cadê? Cadê? Pessoa. Tá no teto agora cara. Tu me lembra muito Resident Evil. Tchau. 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 Resumindo. Tão procurando a. A imortalidade. Através do ervo né. Mais um. Cadê? Ah escutei um barulho cara. Ah velho velho. Ainda bem o. Sherlocks. Boa. Agora joguei bonito hein. Agora joguei bonito. Fiquei com medo de morrer. E ter que voltar lá no começo. Cair aqui eu acho que não vira né. Opa. Baú muito tentador. Mas muito suspeito. Que beleza. Fada grande por vada de ácido. Vamos ver a bichona. Opa. Opa. É massa hein. A bicha é bonita demais. E ela não é. Tão pesada hein galera. Vamos usar ela um pouco pra fazer um teste. Led ácido né. Ácido é isso mesmo. Talho de ácido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixei um monte de coisa lá pra trás. Eu achei que eu tava pegando o caminho errado. Acabei pegando o caminho certo. É que vale a pena voltar só pra pegar essas coisinhas. Eita. Olha lá ó. Já começou. Já começou com a bazuca. Olha ali ó. Eita. Pênis. Só tem ele aqui. Ainda tem um Stargaze aqui né. Ah tá. Abriu lá em baixo. Um bit. Um bit. Três. Só com um Vital. Eu que eu levar um balasso daquele na hora errada. Vou trocar essa arma. Preciso de dano pra passar rápido. E eu ainda não tenho uma smartite dessa nova arma. Será que os Astecas aqui estão nervosos? Pô, é um escorpião ainda ali, cara? Cara, acho que não vai dar muito certo por causa daquele maluco ali, hein? Não sei como eu vou pular, né? Tem que ser, galera. Fazer o que? Tentar... Passar assim? Vai dar! Pô! Mano, deu! Tô escutando alguém andando. Preciso esperar esse Vital encher, cara. Fica parado aqui que eu acho que ele enche, velho. Ó a mãozinha do safado ali, ó. Vai, vai, vai! Uff! Uffs! 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 Acho que eu tô escutando alguém andando. Aqui só tem um cara. Beleza. Pegar esse safado, quero chegar bem mansinho, ó. Ah, é ele batendo ali, ó. Ah, desgraçado. Matei com gosto. Que chato. Perdi um Vitalzinho. Eu não queria perder, hein? O baú tá sobrando aqui, né? Estrutura de lá. Que melhor, né? Aumenta meu peso. Beleza. Fazer o quê? Beleza. 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 Muita paz, né? Muita paz por... ...tranho. Tem alguém andando. Posso ter... ...clicar lá embaixo? Eu tenho uma legião para usar. ...clicar um, pelo menos. ...clicar. 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 ...comprar. Ótimo. Agora vamos ter que descer. Pocina na minha perna. Opa, dá para vir aqui. Passar correndo. Justamente por causa disso. Parece que o cara vai vir meter fogo em mim. Se tiver mais alguém, bem ali. Ok, dá para eu descer, dá para eu vir por aqui. E agora, qual é o caminho correto? Pocina na minha perna. Meu Deus. Eu achei que estava morto. Eita porra. Victor. Meu amigo, estou sem vital cara. Você não vem com essa não. Entalou ali. Ficou entaladão. Ficou bugado cara. Uou. Agora ele me pegou. E galera. Fudeu. Gastei tudo. A porta ali. Vamos ver aqui, né. Chave da Trindade dos Escolhidos. Então, aqui está. Então, aqui está. Então, aqui está. Então, aqui está. Você ainda está praticando a arte da lia como você só pode? Então, aqui está. Então, aqui está. Então, aqui está. Então, aqui está. E aí, 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 aqui está. aqui está. aqui está. E aí, aqui está. aqui está. E aí, aqui está. E aí, aqui está. E aí, aqui está. E aí, E aí, aqui está. aqui está. E aí, vc. Ele não é tão forte, não me lembro, ai bosta, vou morrer, vai, não, merda, e ele vai cair morto ainda, ai, velho, tá sem vital é muito ruim, cara, Eu ia ter que fazer todo o trajeto de novo, meu Deus, cara, nem lembro se eu abri algum atalho, tá, agora eu vou mais na, Tem como eu cair aqui do outro lado, já, né, Ok, Bem, pelo menos eu acho que aquele escorpião grandão, acho que não vai ter mais, né, Ah, velho, ainda tem, vai te catar, passar diretaço, aqui ó, ah, não vou ficar matando ele nem a pau, Tem que cuidar, tá, aqui é aquele lugar, né, Ó, podia ter, agora eu vou, aiaiaiaiaia, o cara tá ali em cima, O que federal disse esse cara? Ó, já viu? Tô lascado mesmo. Aqui. O negócio não tá por aqui assim? Eu tô louco. Vou voltar a usar o Stargaze, cara. Tô bobo nem nada. Eu tô no medo. Bora, bora. Dura que agora vai ter o... Atirador de Elite. Tá reto Você vê o que tem aqui pra baixo? Antes eu não vim pra cá Vou vir Ah, aqui é o negócio da borboleta, certo? Ok Ok, então eu só tenho que subir Ok Ali em cima tem outro escorpiãozão Sinceramente eu não tô a fim de encarar ele Ah, isso pra eu passar vai ter que ser Errei, velho Ah, tá aí brincadeira, viu? Puta, merda, errei o boca Aí, aqui eu tô tentando lembrar Que posso subir correndo Já destruí o negócio da bazuca lá Vou tentar passar correndo aqui, viu? Aqui não existe a necessidade de eu Tá matando aquele bicho ali E aí, beleza Sobe a escada aí, filha da mãe Não sobe, né? Eu tenho que cuidar com aquelas O que é o nome? Cara, será que se eu Cair aqui Cair em cima? Tá, foi que eu não me vejo Aí, filha da mãe O cara tá no meio Cara, tem um negócio ali É interessado, hein? E agora? A risco de perder o... Servos Ah Cara, é muito pequeno, hein? Vou tentar Ah, quebrou Ah Fui muito trollado nessa Fui muito trollado Galera, vou encerrar por aqui Porque é muito tempo Pra eu voltar até lá Já tá dando quase uma hora De gameplay E daí No próximo a gente continua Fechou? Valeu Obrigado quem assistiu até aqui Até a próxima Falou e Tchau